Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, rapazadinha, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários o cachorro do vídeo, o cachorro do tema Então é o seguinte rapazadinha, bora lá reagir as batalhas, já vai deixando o like, se inscrevendo aqui no canal RimaSoloHD, então bora lá reagir, só bora, só bora Pélico, mato você, faz igual Pélican, eu acabo com você agora tipo nessa, acabo tipo Pélican, você tá na cruz, eu faço igual a Pélican, você vai encontrar Jesus, é isso, é fato, é agora desse jeito, é rima de verdade, é com todo respeito Você vai encontrar Jesus, agora na ganança, pit, flow, imagem e semelhança, eu pego, você não tem porque não faz freestyle, eu mato você agora, prova que eu tô no baile Você vai encontrar Jesus, porque não tá na cruz, você vai encontrar Jesus, meu flow que te deixou lá de novo Eu vou encontrar Jesus, mas é porque eu também carrego o peso dessa cruz, quando Jesus chegar aqui, fala até de raça, Jesus já encontrou todos os MC na praça Por isso ele fala até de Bélican, honestamente pra mim, esse cara aqui já não tem métrica, ele fala sobre um armamento que é bélico Enquanto a vestimenta que eu trago é ibérica pra ele entender tudo aquilo que ele faz Ele fala aqui no microfone que é sujeito homem, por isso que ele cara se fudeu, ser sujeito homem é muito fácil, isso é mulher que nem eu É isso que esse cara aqui não vai entender, ele falou que Jesus é a semelhança da IAP E é por isso que agora você vai entender, se Jesus é rap e não parece com você Pra quem me escuta da boca, vim e largar a sacola com as disciplinas E olha que isso é uma roda, isso nem é uma escola, mas nunca vi Ele trata a batalha como fosse um jogo de bola Se eu tô na zaga, eu sou pego, se eu corro atrás, eu sou pego com a diola Você entende, eu tenho a tática, foi muito além da matemática Pois a sua rima é apenas teórica, veio pra estola, pra mostrar a prática A sua rima não foi um empática, mas o tabi vem pra fazer mágica Você rima tão melhor que quando você soltar um graça, a plateia fica estática O nome disso é eletricidade, se você não sabe é que eu passo a vibe Eles entendem minha sinceridade, você falou que você é jogador Eu não joguei, mas eu tava no campo Eu não era o cara que tava jogando Eu tava vendendo uma droga no canto E mesmo assim, eu tava pensando E a noite vim pra batalha de rima Pra conseguir montar minha vida Pra minha família, dar minha disciplina Consegui dinheiro, consegui o esforço Consegui dar minha comida na mesa E a que vinha com a minha barriga Foi o que eu fosse ter feito surpresa Tipo na Copa América, mas eu não vou mais jogar Eu vou ficar só olhando, será que você é tchutu lá? Quando eu era empancada, olha que você vai me encontrar Eu sou igual Neymar, não tô, mas querem que eu tivesse lá O que é que eu fazer? Mando você tá de esmaio Sou tipo Rodrigo, passo na vez, dá um raio Eu tô com uma malvadeza, você se sonhou A minha vontade ficou na Espanha, no Santiago do Braução E ofereci vinda que eu não se machudei É só batalha que eu, sempre 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 eu 楎os pudei, sempre eu, 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 sempre eu�� What the enemy, you're doing,ANTE? Eu tô usando o tutto,оло perio pra tudo eu, sempre eu, sei ovo, eu não sou do, sempre eu, sempre eu, sempre eu, sempre eu, digo eu, sempre eu, sempre eu, sempre eu não pra você... Pena que tá no caminho, mas eu mato em sapatinho De um lado tem o raio, mas o relógio abumadinho Ele tá fazendo meu flow, agora eu acabo assim Eu sou Neymar, até ele é zionado, você precisa de mim Eu sou Neymar, até ele é zionado, ele ficou na final A relâmpa do Marquinho, pegou na batalha, tá tchau Ele falou que tá claro, é pra demorar, eu não vou dar boi Pra quem você fala tá tchau, tá tu, a bote da roi Preciso de tu, como eu vou responder? Porque o jogo é pra mim, a balada é pra você Bate esse carro, meu irmão, já caiu o seu fim A morte não vai me dar, isso é o otário, porque o meu chico é natinho Você vai pensar que o que é claro é o otário, quando esse cara é otário Tá ruim, tá ruim pra você, tô sem fronteira Tem um E aí? Claro Não, 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 não Eu falo de óperador, óperadora meu mama no coxo Eu sou óperador, eu sou ópera, eu tenho várias notas no meu coxo Tá me fodido meu namo agora, esse cara nem recorre Se não, o tubarão vai perder, onde? Eu tô com sua rima, aqui tá minha muito bochecha Hoje o tubarão passa por cima, agora eu falo pra você Ele falou sobre óperadora, agora eu vou responder Hoje eu tô sem final, não tô nem ligando pra você Eu chamei você, que eu sou de SP e hoje eu te bato como MC Eu sei que te ganho, eu nunca apanho a primeira fase Eu queria frio, eu queria passar, eu queria amor Queria coisa fácil e chamei você Porque eu sei que você, se quando vem rimar Você nunca tem nada pra dizer Porque eu sei que você nunca fala nada E tudo que fala pra mim é um crime Não é a máquina que usa, sim a velha que mora que te define É por isso que eu não te respeito E seu peito sempre que eu atiro E realmente uma caminhada você tem E eu até adivino Só que eu não é questão de maquiagem Porque eu mando tive começar E é por isso que eu posso afirmar Já era palhaço sem se maquiar Eu já era palhaço Esse mano ele é pego, ele tenta mais Ele tá cego pelo ego Ele desafiou o Samuel Falando que é fácil Por isso que eu é negro Demorou, irmão Agora você apanha Porque seu ver se não consome Outros percam em um palhaço Quem sabe que é palhaço O que faz aqui é sujeito homem Eita! Você fica um rato Fica debaixo da sola Cusão Você acha que eu pego pra você Porque você é vacilão? Não Eu uso maquiagem Demorou esse mano Eu vou matar e você Não usa, nunca vai usar Não fica bonito nem se você usar Cê quer um delineado pra ver Se vai te ajudar Não Calma, eu acho que não Mas eu vi que cê tentou atacar Calma, irmão Sabe que eu faço um verso Isso é faixa de casa Sim, você me viu começar Respeita quem foi e te ensinou essa casa Calma aí, família É pra cortar os ministros Então vou matar de paz Sim, último jogo No final, que não vão jogar Por isso que com os rem Eu não me abalo Saio da norte de Pernambuco Papanha pra mina de São Paulo Então vou dizer Que é que Cê me entendeu nada Que a norte é um mar aberto Contra as mentes fechadas Tipo a sua Que tão emprisonada Mas hoje eu lhe vendei minha rima E você vai ouvir o japa Que eu tenho pra falar É o que cê precisa ouvir Não tô com desabafar Porque eu nasci assim Não poderia mandar A melhor rima aqui Mas não adianta A melhor rima Contra o péssimo MC Imaginem 3, 2, 1 Vem lá Contra o péssimo MC Que argumento horrível Não é o meu rival Que define o meu nível Porque eu sou um moto E me desci Cê da norte Eu rimo do Santana Até o Jardim Peri Pude a ser na Brasileira Em qualquer quebrada Pois em qualquer zona norte Eu me sinto em casa Falou que eu sou horrível Você nem me conhece Eu não sou do seu nível Pareço senhor de espécie Você Que não mandou Com a rima de sacada É que eu vou no meu ataque Mas na ataque não fez nada Exatamente Porque a vida é um bate e volta O street horrível vai Depois do street horrível volta Cantando apologia Mas eu conheço o funk Eu vi lá da Bahia Sei lá do Felipe Molatão Da Baixada Santista O baiano hoje ensina funk pro paulista Vem, deu pra mim de novo Em cima do beat Amanhã na leste É a terceira no seguinte Norte é na rosa e leste Foi um hat-trick Eu acho que eu deixei O nego chique O nego triste Por isso na minha frente Hoje você vai perder Eu vi que você Lançou até um EP O EP foi foda Eu tô sendo sincero Vou divulgar ele com esse vídeo Chamarçando de dois a zero Só quero você tá mentindo Até eu vou te batendo O evento tá fluindo É Felipe Molatão Em controle as suas dones Seja bem-vindo Ao castelo dos horrores Eu vou ver pessoa Tirar onda do papo com o MC Mas eu vou bater no Japão Porque eu vi que eles não têm o QI E já que isso é FAQ E você perdeu Eu sinto muito Eu sou chiquinho E a moral Trezeita as ponte por minuto Será que você aguenta? Tá pronto com o fight Você escuta o meu EP Relaxa que alguém te bate Perdei a batalha pra mim Tanto faz Mas não cai Mas tô fazendo meu lucro Com mais um ouvinte No Spotify Nessa paciência Você não é referência Não mostra a sua essência Você falou que você é um carrinho É de controle remoto Porque você até acelera Mas não tem eficiência E no carrinho eu não tenho habilitação Até porque mano Você nunca me afeta Você falou que você capota o meu carro Mas é de quebrada Nós capota Mas não breca É assim que você é um tubarão E eu vou te explicar Porque você tá aqui no meu foco Sendo que eu não tenho habilitação É porque o AJ parece a BMW Puttelar na sua cara Mandei mais de mil duzentas A alma se esconde sua questão Você só fala que é MC completo Se você me ganhou na gastação Igual eu treino de você na hidrologia Nada como um dia após outro dia Isso daí é o que diferencia Quem vem pra rimar e quem traz alegria Eu trago alegria em todas minhas rimas Eu trago alegria na minha vivência Até porque pra mim o título Não vai completar minha competência E você sabe mano Que você só fica falando Dos caras que você já ganhou Mano, você é um cara simbom Isso lá que todo mundo notou A diferença entre eu e você É que na batalha eu faço questão De mostrar tudo aquilo que eu tenho Eu não fico só com auto-afirmação Traga um MC mais competente Sem eu, Barreto, Guri, JP Só que nós quatro estamos rimando E pouco se fodendo para você Esse cara é otário Não adianta eu mato com vocabulário Eu só ganho com auto-afirmação Mas tu sinto o nome de vários Barreto, JP, Guri, Dudu Eles se fodendo para mim Então imagine pra tu Eu não tenho nome de ninguém Eu apenas falei do que eu já fiz Dita da minha história Dor, sofrimento e cicatriz Já que você falou na sua moto Isso é uma guerra de titã E na batalha eu te derroto A joia vai virar meu fã Porque não adianta Porque nessa pista eu tô na condução Mas quando o assunto é ganhar batalha Você não tem habilitação Mas agora o papo é sério Eu valorizo todo o critério Eu tava com a moto na pinta A gente dirigindo para o cemitério É o primeiro filme da lista Um protagonista de um filme sem enredo Eu sou criado nas ruas de São Paulo Nego fugido entre ódio e medo Desse cedo Entendeu que agora tá com medo Apontar o dedo É tipo dar o tempo de Salomão Na mão do Edir Macedo Na mão do Edir Macedo A minha semelhança é que eu sou um cara sábio E quando eu entro dentro de uma batalha Eu peço Deus Abençoe meus lábios Unja minha alma Purifique todas as impurezas Então eu que sou ungido Então nessa noite eu virei o Salomão Deus me dê sabedoria Mas deixe o resto comigo Vai dizer Então deixe o resto comigo Ideia de um idiota que olha pro próprio umbigo Antes de entrar eu faço uma oração Deus boteja meus inimigos Porque hoje eles tão fodidos Você vai ter que me entender Por isso que eu danço que nem picolho Eu sou um gatinho Mas lembra do Nick V Até o gatinho O poço pode arrancar teu olho Engraçado Eu tô muito tranquilo Eu faço essa punch Por isso é sem vacilo Sua mãe ora quando eu saio de casa No outro caso já digo Você é por pena do seu filho Ai Só que eu sou mais sagaz Ele falou de filme Ele tá dentro do bolso Filme na batalha Eu me chamo de exorcista 360 que eu dei no seu pescoço Você era pelo filho dirigido igual a invocação do mal Só que tá ligado que agora você cai Quando você sai eu oro pelo seu filho Mas não é por ele E é porque eu sinto pena do pai Tá entendendo? Yeah 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 Quando eu vou rimar Eu também faço minha oração Eu sou campeão Eu nunca pego como vice Pai Abençoe o ouvido de quem me escuta Porque hoje eu vou rimar o que tu me diz Pai nosso que está no céu Certificado seja o seu nome Essa porra é como o Salmos 23 Pedi ajuda pra Deus Meus adversários são homens Não adianta Por isso agora você sabe Eu vou no fim Eu sou o homem Segundo o coração de Deus Eu virei o rei Davi Pai Santificado seja o seu nome Por isso agora eu vou te dizer Abençoe e ajude ele a esquecer Em nome do pai, do filho, do Espírito Santo Só rima clichê Só pra você poder me entender Sou amorado, sou aliado Por isso você tá ligado Que que é a porra do exorcista A atividade paranormal está do meu lado Atividade paranormal Vão,ão,ão,ão,ão,ão,ão,ão,ão Ré, três, três, reatas E mais em três, dois, um Atividade paranormal Só aparece se tem câmera filmando Eu acho que tá no caminho Ele é o demônio lá do paranormal Você vai ficar com medo De chance de assistir passinho Ai, eu fiz o oração Vai, meu senhor, por agora me empolga Ele falou yoga, agora fala com o muri Bota a mão na consciência que você não aguenta com yoga Ai, 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 ai Faz de volta, caralho Parado, eu já mostro que pra mim você é paspalho É, eu já vou mostrando como que hoje você conhece meu navalhado Até porque hoje eu te bato, você sabe que você é paspalho Ai, mas tem MC que não tá preparado, eu tô preparado pra caralho Tá entendendo como é que eu matei, é porque na batalha você sabe Muito bem que hoje é que eu sou seis, seis Eu vou provar, rima é analítica Só manda clichê, suporte, mirou no lino e acertou na autocrítica Isso que é foda, eu não tô mostrando quem agora Você sabe se é não, ela flora Vou mostrando quem eu sou partua, que agora não flora Ela fala que eu sou MC de suporte Ela fala que eu contei com a sorte Não tô entendendo, é a última vez que alguém falou isso, me fala quem ganhou a norte Calma, suporte, mandando esse berço que é forte Você podia até falar que eu já mando suporte Só que eu provo que o nível se mantiveram Ninguém quis ouvir o seu, só 300 mil quiseram Isso é foda, mas deixa eu provar Como é que eu já vou te atacar, onde você vai te atacar Você fala pra caralho, parece um mal atacar Eu não tô entendendo como é que você fala Por isso que hoje você é Sofia É que eu mato o seu corpo morto, onde vai que sofria Você tá entendendo como é que eu faço por isso Que hoje você vira de fundo Eu moro na favela, não tem padaria, mas tá cheio de presunto É só você descer a ladeira É só você entender o segredo É só você conhecer minha quebrada, conhecer o beco Até porque eles falam de beco Tudo bem, hoje, mano, eu vou te matar Falo muito que eu não sou do underground Mas eu nunca vi sua cara no Jaraguá Irmão faz falho com faz falho Preparado pra caralho Eu não entendo, ele é inútil Me parece um espantário Você ganhou a norte Bota no seu currículo E troca a sua norte Por meu centro de cintax título, otário Aí você vai entender quem eu sou Você fala que no Jaraguá Sofia não colou Eu entendo que no Jaraguá ainda não colei Mas não vi a sua cara nos estados Que as batalhas eu conquistei Por isso eu sigo conquistando E esse cara, mano, eu já sigo atropelando É só super de que eu disse que ele tá usando E as palavras ele tá repetindo Parece que tá se confundindo, mano O que que tá acontecendo com você? Você não era o cara do R.A.P.? Trezentos mil views, isso é underground É o lugar onde as crianças brincam É a porra do seu fã-clube sub-15 no playground Eeeeeee Danada, aí lá reto Eu vou te explicar o que eu aprendi na minha caminhada Hoje em ser um cristapa O lecote sou psicopata Hoje você tá entendendo por que eu parei de beber? A garrafa mata A garrafa mata A rima exata Mano, na batalha aqui da norte Eu percebi, mano, que você só tem suporte Só ganhou pela sua sorte Certo, meu mano Por isso que rimando eu vou além A habilidade na garrafinha foi legal Mas infelizmente rima não tem Tenho a rima Cê falou que é sorte Aquilo que eu aprendi com a vida Normalmente eles julgam de sorte Aquilo que quebra a sua expectativa Ele tá falando que isso é sorte Aí, parceiro, hoje eu sou sincero A batalha não é da Estrela Vex Hoje eu joguei 100 real no zero 100 real no zero Você apostou? É Eu entendi tudo o que cê falou É O barreto discutou Sabe por que que agora eu vou te mostrar Que eu tô na batida A sorte é aquilo que acaba com a sua expectativa A maior sorte é a minha vida Hoje Mas minha vida não é sorte Minha vida é uma função Pois a sorte ela pode te dar o azar Já eu tenho a obrigação Eu nasci, eu tenho a função De me tornar o melhor MC E hoje a minha função Foi beber água e te destruir Foi beber água e te destruir Sabe, mano, que eu tô aqui Você ganhou por ter virou a garrafa Então você já não foi um MC Sabe por que que é Fiz minha improvisação Hoje eu posso ter perdido Porque você virou uma garrafa Mas eu perdi fazendo o mínimo É a minha função Não, você perdeu Porque você travou Perante o povo Você sabe Que hoje você vai É, sofrer no sufoco Molecote Só pra ele não vir Meteu louco Você falou que isso é sorte Olha, sorte molecote Maba meu ovo Tá vendo, irmão A rima que aconchega O diabo entrega o que você quer Mas a rima já chega É mais uma, né Negra, eu vou falando Eu não tô mostrando Meu time é de Jesus Até quando eu perco Eu saio ganhando E realmente não, mano Eu até concordo com essa conversa Eu não vou passar Porque eu vou ser campeão E é por todo esse desempenho Sou campeão Entendeu, subarão Nessa eu não passo não Mas nessa eu me mantenho E semana que vem Eu já volto E ganho de novo E busco o hang Assim como eu busquei Doanarota Você tá difícil E sabe bastante Você perdeu Tanta cima e final Que eles até chamaram Outro mano Isso é só Apagelite parte 2 Mato o nascimento E vim com o barrilano Tá entendendo Essa capita Agora com o marão Você vai morrer Você nem merecia Estar aqui Mas aqui tá Vou bater em você Agora mano Eu vou te dizer Dizem que matemático vai ser Parece até chocolate Que eu mastigo Por isso é MMC Porque matemática Você é um problema Muito fácil de solucionar Porque eu posso Me querer de MMC Só que eu entendo Muito bem de MMA Então agora sabe Que você não vai passar Você tá ligado mano Agora você apanha Ele falou que era Comigo ninguém pode Mas a gente é diferente Comigo ninguém ganha Agora tá fugindo Você correu perigo Então você tá ligado Eu mato antes E remedi Que ele tinha dito Mano nesse argumento Que minha falta de final Nem merecia Estar aqui Como assim Eu ganhei pelo jurado Como assim Eu não falei o que convém E na final eu não merecia Estar aqui No estadual Você não merecia Estar também Então Você ganhou pelo mesmo motivo Por alguém que tá vendo Um gato A filha do a peda Pronto E cada nível Argumentativo Então Nunca reclame de resultado Você tá ligado Meu parceiro Pra mim você fala Eu sei que o meu yoga Ele rima pra caralho Se fosse ele na final Ele daria mais trabalho Eu queria ganhar elogiando Mas pra mim isso é um desafio Como que a pinha elogiar Se nunca recebe um elogio Mas você chegou pra mudar isso E assim dá uma perspectiva De outra questão Outra esperança E também outra narrativa Não é sobre sangue Não é sobre rima Não é sobre ego Não é sobre título É sobre eu me entregar E você também Saiu o seu currículo É o seu receptáculo Daquilo que te mantém vivo E quando eu escuto Barreto Eles escutaram o incentivo Se é que você entende minha rima Agora eu explico pra você Você falou que o ódio nasceu Quando viu eu O prado e o dobrê E é por isso como você disse O amor tem seus dias ruins O resto competitivo e ódio Só existe por causa de mim É sobre a fé não instituição Então sua rima agora reveja Só que quando vendem vaga no céu Eles usam ser pau pegadíssimo em igreja Por que você não entende aliado Esse daqui é o Greg Sada Vem move postanhas E move pessoas Se move pra algo ruim Tá errado Aper move postanhas Calma aí Eu sei que você nunca curte o glitter Primeiramente Que se for dar o hitter Aper move o post Que você põe no Twitter Você tá entendendo? Não tô brincando Isso que você tá falando Pega essa minha visão Aperta dentro do coração Como o amigo falou Isso é religião Mas você ganhar tanto grito Com esse fogo Nesse lugar que a gente tá Eu até achei engraçado Mas que eu saiba Você é lá da Zona Leste Mano eu tô ligado Que você trocou de lado Falando em guerra Falando em salvação Olha e vem aqui pro MC Na sua frente Nós falamos em Judas Só que eu não imaginava Que eu ia encontrar Com ele pessoalmente Eu sou melhor MC da noite O maior campeão O maior campeão O que mais ganhou E agora eu também sou a cara Da Zona Leste O mesmo lugar que você mesmo Abandonou Quando você chegou Você já entendeu Você que é salvador Mas eu tô tipo Jesus Porque se eu sou o Judas Eu tô Judas Tadeu Você é o canalha fardado Que cuspiu em Jesus Ele não é Porque agora essa é a parada Você é o maior do oficial Essa pô é clandestina Foda-se a sua carteirada Você não é do Judas Tá ligado Que cê é corrompido De mas ao lado de Jesus Sou vida louca 45 arrependidos Mas cê tá ligado Que eu não quero Só ganhar por... Então Deixa aqui Eu tô na santa ceia Você já é o meu pivete Cê vai virar uma freguês Aí pivete Tá chamando o cara Aqui de Judas Aí João Fala na tua vez Cê tá entendendo Quando Jesus abre a boca Nós vem ele Colocar o fão Se você chamar uma santa ceia Você tem que tá preparado Para essa traição É porque o pitbull Aqui tá babando Pra morder esse cara Meu truta Presta atenção Eu sou honesto Mano Você tá ligado Eu não quero ganhar Folha em palestra E eu tô fazendo protesto Você falou que abandonei Meu mano é sério mesmo Que eu tenho que te explicar Que vem de abandonar A quebrada que eu nasci Eu coloquei ela Naquele lugar Que você nunca mais pisar Realmente é isso Salvador Com esses papos chatos Agora cê me ajuda Cê colocou a quebrada No lugar onde que eu nunca vou pisar Onde cê cola Com os verdadeiros Judas Cê entendeu Qual que é a fita Cê pode me julgar Só que eu tenho meu tesouro Foda-se o seu julgamento Meu nome ainda tá no livro da vida Escrito com letras de ouro P.O. 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 Aqui pai eu causo sua morte Quer falar que eu só vim a casada Criada pela Zil Jogando pela Norte Criado pela Zil Jogando pela Norte Mas como assim meu paiça Aqui ele tá forte Aí eu meu parceiro Agora eu te matei Criado pela Zil Jogando pela Norte Segundo lugar E o Vasco é rei Vamos ver se é Porque nesse mundo Você nasce pra ser rei Eu morro em Zé Porque eu cheguei de lá E cortei sua sasa Na batalha da Norte A zona sul tá na casa A zona sul tá na casa Mas lá no Coliseu Parece que ela não tava Aí você se fudeu Bauruco do Magrão Desonrou São Paulo E desonrou o Taboão Cortão Mas aí irmão Não igual chamou Eu não ataca o que você conquistou Eu amo a sua casa Porque é a casa que me abrigou O dia a dia daí me abraçou E me recebeu com comida pronta Muito obrigado E pra recebo o ín Hoje a noite A janta era na conta A janta era na sua conta Você tá ligado Mano essa rima Mas se não for na conta Do neguinho E aí oitinho Você vai fazer a pizza Sem badade Desse jeito E eu não posso parar É Hoje o pião vai ser no peri Na casa de três andares Como eu tomo pizza Se eu já jancei o prado E com tanta carne que eu tô vendo Eu acho que eu já estou bem saciado É por isso que agora eu digo Porque você não é sujeito homem Se eu fosse com a sua mente Sobre rima eu morria de fome Mas se o rolê não for no peri Vou mostrar onde que o rolê vai rolar O nome é pra que virar de minga Você vai conhecer as ruas de Itacoa Mas que você não vai pisar lá Sem badade eu vou te explicar É melhor rima bem Se não o peim bem no peito vai rolar Então demorou Quanto mais rima que preste Antes de você descer era Itacoa O garulho já era rei da zona oeste Isso você não sabe Porque pra mim você é o arrombado Hoje a janta vai ser na sua conta Esqueceu de falar que é você que vai ser mastigado Esse cara aqui não entendeu Tá ligado que o prado já tá na pista Esse cara veio fiscalizando o meu bolso Falou que eu vou pagar a pizza Tudo bem eu vou pagar a alimentação Pode deixar que eu faça Hoje vocês dois vai virar pizza Vou cortar os dois Vai ser em outro pedaço Oito pedaços Servindo do jeito que a gente quiser Vamos matar os cuzão E não do rádio O barreto velho é com as ideias Que ele é o leão Tipo lá nas clônicas de Narnia Só que sua rima é pouco Se eu tô com o Mike na mão Eu vou pisantear o Mufasa E o Asma vou dar pro guarda-roupa Hoje o pião vai ser no perigo Vou tomar uma dose com a rapaziada Vou pular na quebrada De quebrada Vou colar com os tuto E vou fumar um zaza Ainda bem que vai ser no peri Que aqui é do lado de casa Que se nós fossem fazer o rolê em Itaquaz Ia ficar perdido na quebrada Pode cá Nós vamos dar o pião depois daqui Só que eu não consigo entender o bagulho Quando tá do lado do cara Da zona leste é Itaquama Quando tá com o JP Para sete guarulhos Aí não dá Cada coisa é um lugar E a minha rima destrava Parecendo uma peça Depois daqui nós pode dar o pião Meu parceiro Mas tem um roubarreto Porque safado não atravessa Safado não atravessa Me já atravessei Então eu não sou safado Por isso eu danada É Sabe por que que eu falo De duas localidades O meu sonho é muito grande Pra viver em uma quebrada Tá entendendo? Só me tacou Tá um rolê no Piratininga Desculpa pelo arroz Você mesmo olha que eu sou preto como o Gota E quando o Gota Cê tem certeza Cê tem um coringa Essa é a nossa diferença Tem que pensar bem O seu argumento Cê tem que analisar O meu sonho também é muito maior Do que o peri Só que eu fiz por hoje Fiz zero e cabelar Tá entendendo? Eu vou explicar pra você Por que que a pontilada Hoje vai quebrar sua coluna Quem tem duas quebradas Pra mim é duas caras Quem é isso? Todas quebradas Medem quebradas nenhuma Mas aí Você Tá se contradizendo Eu não sou improvisado Se não você era A cara do peri Só que cê prefere ser A cara de São Paulo Quem é de uma quebrada Não é de nenhuma Foi isso mesmo Que eu ouvi Por isso que a minha quebrança Não é meu nome Se é a cara de São Paulo Eu sou neguinho de mojim Eu sou neguinho de mojim Essa é a nossa gente Pra que tudo Sua quebrada Até você pode falar Só que na sua quebrada E na minha Em todos os lugares de São Paulo Rima eu vou te ganhar Quando eu sempre falo Que eu sou da zona Olha as diferenças Deve ser o caro Por que rima eu proponho Seu sonho é demais Pra ficar só na sua quebrada E a quebrada é grande Pra mim é só no meu sonho Olha o dinheiro em favor Quem tem duas quebradas Não é de nem roba Esse cara é forte Criado pela Zio Tá jogando pela Zio É foda de barro É foda de barro Hoje eu não vou aceitar perder Essa porra é nossa Por isso que o negu na peste É de meu sonho Transborda o planta o barulho Porque pica um pouquinho Na zona leste Só presença de palco E rima de outro evento Que esse cara quer fazer Quando ele tá no microfone Não O que você fez É só presença de palco Você só botou moji no nome Você não representa A sua quebrada inteira Você não tá entendendo Que você tá exterminado Você é neguinho Porque o neguinho Precisa de moji Mas São Paulo Precisa do prato Realmente Só que o monji Que isso é de neguinho Pois você viu igual Tanto que eu fiz Várias fita pela minha Quebrada Eu ganhei Norte Eu ganhei Até Estadual E você tava lá Meu parceiro Sabe agora O que que aconteceu Eu acho Que a cara de São Paulo Sou eu Porque eu ganhei O que você prometeu Um passo a frente Entro na sua mente Sem maldade Eu vou bater Sem pedir pra eu entrar Sem pedir desculpa Mano Agora você vai saber Da multa Felizmente Eu tô vendo Agora Isso é uma surra dupla Vai tomando Que isso é só Prontalite Matando o aqui Que não é bom MC Mano Eu mostro Como nas antigas Nós fazia aqui Com beatbox Só com a voz Eu provo Quem que é o verdadeiro MC Fraco volta na pareste Não adianta Pegar o beat Pra ser teste Se as rimas Não vai ter O mapa e preste Pode mandar risada E debochar Se ele sabe fazer o beat Mas você sabe rimar? Não Eu sei bem o que acontece Ele cortou Então você volta Um salve Agradece Engraçado Você falar que ele faz O beatbox E eu rimo Então hoje Você aprende Com o menino Que é me expulsar Da praça Esse trono Não é seu Que a última vez Aqui Você era De me colisão Então Não vem querendo Dar essas carteiradas Porque senão Eu te vou te pegar Pra orelhada Você tá falando 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 Quebrada Só que você Só ronca Rimar Não rima nada Então não vem Falar na orelha Do mano Se você quiser Eu vou estar Te refutando Aí parceiro Sabe o proceder Eu puxo aquele Pique lá do Morro do Dendê Morro do Dendê É ruim de invadir Traz da sua prima Pra eu usufruir Porque no Dendê Você sabe Como é que é Ela dá checa Pra mim Ficar na ponta Do pé Que porra é essa? Fazemos a subalta E não quebrada Na praça Você sabe Que vocês Vem aqui Porque não tem graça Ele puxa o bonde Você não fala nada Ele é o caramelo E você é a cadela Mimada Mano Sem maldade Pela disciplina Eu não ganho Porque eu não tenho braço Você ganha Sem ter uma rima Como que isso pode? Essa porra Nesta up Mano Eu vim montar Minha rima Minha bandeira Tá em sua parte É Isso daqui Também é stand up Se você for ver Comédia Também é um ataque Se você for ver A comédia do destino Primeiro é a risada Depois terceira Com rima Como não tem cheiro Porque só rima Eu não vi Comédia não é um ataque Comédia é um MC Que tá na minha crente Querendo fazer eles Ir Mas mano Eu vim fazer eles Pensar em repetir Eles tão pensando Eles votam na repança Eles tão refletindo Caralho O madrão é um bosta Eles tão pensando E aí Ele se junta E fala Ele é bom Qual será Essa pergunta Eu acho que você parceiro Tá muito bem equivocado Que eles devem Tá pensando O pensamento Pro outro lado O AJ Botafoga que come as minas Fala que é um brabo Toda sexta vem pra batalha Bebe e volta Se acompanhado Em nenhum momento Eu disse que eu como mina Eu disse que toda batalha Eu tô comendo sua prima Porque é diferente Porque é diferente Qual é Ih caralho Olha aqui Quem tá falando Quem tá puxando Grito na praia É uma criança De 12 anos Aí é da hora de ver O cara ali com 12 anos Eu sou pra atrasar mais Do que você E desse jeito Eu ganhei essa batalha Irmão O jogo é sujo E ele não admite Fala Realmente isso é tipo um quiz Só que desse quiz Ninguém te perguntou Só que realmente Sua vida é por um quiz Nesse quiz direito O David te matou Já pedi seu time Já tava até feliz E aí você veio E me desafiou Me desafiar E vou dar o apito pro juiz Porque significa Que o jogo acabou Tá afobado Não acabou o tempo O jogo é jogado Até porque irmão Você tá metendo louco Olha bem pro resultado Começando a virar o jogo Então cuidado irmão Eu penso avante Me desculpa Filho do cante Tá sendo arrogante Até porque irmão Essa é a habilidade O seu apito Ela determina a minha qualidade Você é vacilão Eu sei que o jogo Não acabou não Isso é tipo Canta no mundo Cusão Mbappé ficando feliz Até o mexe Acabar com a porrogação E esse é o proceder Você que tá sendo arrogante Pelo instalar O Mbappé Tá sendo você Até porque irmão Eu sou mexido no grafite Porque você tá com muito M Fudendo com o teu time Eu tô fudendo com o meu time Calma, calma, calma Seu verso não foi sublime Eu sou Mbappé Pode ir lá Porque quando eu tô inspirado É difícil de pegar É improvisada, né? É difícil de pegar Porque você é a criança mimada Até porque é o hip hop E vai Mbappé Quando ele tá sozinho O jogo ele não resolve Eu sou uma criança mimada Que desde menor Tá fazendo improvisada Eu não sou criança mimada Eu invito Eu quero proféu Não precisa me dar Eu te conquisto Que orgulho louco Como você conquista Aqui pujando o jogo Até porque irmão É essa cultura Igual que você fez Que você pujou uma organização Por causa de um erro de prefeitura E eu tô pegando seus neurônios Como se fosse um choque de realidade Eu vou acabando com seus sonhos Até porque irmão Você se fudeu Agora botou o Mbappé Não me garanto Esse canto sempre foi meu Até porque irmão Só faço isso com rima e construção Deixando você aqui Em estado até vegetativo Esse é meu objetivo Faço uma improvisação Por isso que a sua cara Hoje é que vai parar no chão O Mbappé é você? Você tem certeza disso? Eu vou ter que rebater Pois bem antes Eu dominava essa batida E coloquei 10 bilhões E isso vale minha vida Então tá no silêncio Eu venho pra bater E realmente Eu venho pra rebater Primeiro round duvidoso Não salve pra nada A energia do coliseu Contaminando minha casa É geral e mais em três Dois, um Tá vendo? Quando o jogador aqui Tá instabilizado Quando pra bater ele aqui Não tá focado Por isso quando eu tô batendo E você apanhando Você tá jogando em casa E só você tá reclamando? Só você tá reclamando Cês tão entendendo O que o cara tá falando Eu não tô focado Câmera tá fogando Então a gente o anjo O grafite apanhando Que nem te burra Falta bem direito Eu tava me levando uma surra Porque aqui no Paulo O que eu faço O meu compromisso É você que tá apanhado E o primeiro round Provou isso É, pode vá Se o bom eu apanhando Não foi em primeiro lugar Foi no primeiro round Eu venho pra levar Sou igual grid Eu levanto pra depois De derrubar Esse pé é o improviso Você é grid Eu sou rock O que tu sabe aprendeu comigo Até porque em mal É rima boa Ou você esqueceu na norte Quem que é o tal Do rock em baldeu? Ele é o rock E eu sou o creed Ele que domina Eu domino o beat Realmente Você é o rock Pode crer O meu onge chegar Você tem que morrer Você disse que eu fiz história Fora de Guarulhos E acontece agora Mas mesmo assim Eu sou guarulhense Então isso pertence A minha trajetória Não é somente Aquele que vence É como um suspense E essa narratória A narrativa que eu trouxe ativa Eu precisei levar Guarulhos para fora Quem faria? Se não fosse eu e os meus cria Quem faria? Cê faria? Isso é ritmo e é poesia Isso aquece minha mente E gela meu sangue É uma pneumonia Isso aquece minha mente Gela sua gang Que cê vai morrer de hipotermia Numa terra de ódio E de pódio Eu trouxe sentimento É Quando eu comecei a rimar Nego eu trouxe o pimentas pro centro E toda vez que eu fiz minha rima Nego eu deixei 100% Pois o JP levou Guarulhos pra fora O Barreto levou ele pra dentro Tá me entendendo? Nego Eu respiro tudo que eu faço aqui E é por isso que eu respeito Nego Eu tô vendo na frente um MC Você falou Que Deixou um legado O seu legado é verdade Sabe o seu legado Ele tem nome E espalhou girassóis por toda essa cidade O seu legado Hoje é maior de idade E hoje trouxe a sua dor É Mas eu sou um cara meio profano Criatura matando o criador Faz a pose Olha o flash Realmente faz a pose Olha o flash Eu te gravando Em 4K Enquanto eu te mato Em FPS Tá entendendo qual que é a rima? Por isso agora minha rima Espere Eu te gravando Enquanto eu te mato Pois me chame de assassino em série Eu sou assassino em série Quer que eu mate? Manda o Pix Eu sou um assassino de aluguel Eu te mato Ainda gravo o Kermatec Pix Se você entende minha rima Na verdade hoje eu vou te bater Realmente eu sou um assassino E o assassino que vai matar você Você pode me matar E é por isso que eu faço barulho E de tanta história que eu já fiz Se você me matar tem só caminho em guarulhos Essa aqui é a parada Tá entendendo? Dividimos essa pele É porque você é assassino em série Eu roubei suas cenas Assassino de séries Tá entendendo? Eu assassino seriados chatos E é por isso nego que eu sou chucro Mano eu assino esse contrato Desse jeito Tá ligado? Que esse aqui é meu pretérito Quando eu acabo o filme a tela fica preta Leia o nome no pós-crédito A loucura que eu prego mano É os Raul no mundo E você também faz parte Nessa loucura Você é só mais um É um abstrato Que não sabe a arte Mas nós segue junto Fica tranquilo levando Você virou a casaca Vai tomar um pau Dentro da sua quebrada Pro você ver que a loucura É o girinal Que fazeram? Pega a visão Que você se fudeu A tua escolha mano Quem fazer é Deus Tô no caldeirão Eu não vou perder Mesmo sendo ateu Aprendido em mim Só no meu corre Faço a minha Que você se fode Pagulho é louco É o solo sagrado Que reina aqui Só o hip hop Você pensa que você vai defender Mas você não pega Parsa Você não é o Cássio Você pensa que você é um monstro Na Minitrix Você porta um Cássio A diferença entre eu e você É que eu te quebro Você é um crustáceo Não tá na linha de frente Você é sniper E escondida é bem mais fácil Eu não tô metido E é por isso Eu faço uma crustácea Agora eu admiro Você falou que não acredita em Deus Então eu mando se fuder Se eu sou um ateu Eu não acredito em Deus Parceiro Imagina em você Na minha frente Tá fudido Você é um sniper Na minha frente Você corre É melhor escondido É a maior satisfação Vou mostrar concentração Vou mostrar que eu tô disposto Com gosto e disposição Vou mostrar que eu não sou posto Eu tipo um posto Abastecimento Eu trouxe o sentimental Trouxe o coração Nego Sabe que eu faço rima Eu faço drift na frente É tipo trailer swift na sua mente Um hit te fica A rima te edifica Eu sou tipo alicerce Ou seja Eu ergo caldeirão Cê tá entendendo É tipo isso Compromisso que eu trouxe A rima você ouve Não é doce Por isso Minha rima é tipo rica Porque ela petrifica Não é sua mente É a sua visão Nego É minha visão Eu faço De improvisação No enredo Nego Cê não entendeu Que eu faço A punchline Eu não tô pego Esse daqui Que é o detalhe Eu sou the creator Por isso Cê é Tyler Ou Tyler Ou Paylor Cê quer com rap Eu vim disso Cê não lembra não Mas quem não lembra É quem tá lá dentro Que não vem assistir Nós fazer o caldeirão Eles falam Que o frenos É o tal do Detroit Que faz o flow Mas antes de ser o brisado Eu tá se fita Quando eu nem me Se identificava Hoje que eu faço isso Quem prende você no chão Sou eu, nego Rimando pra caralho No baralho Eu sou o Coringa Mano, eu trouxe a minha ginga Como se eu fosse a seringa É muito foda Colar em Guarulhos E ver toda a minha quebrada linda Vai mostrar do que cê é capaz Eu nem mostrei o que eu sou ainda Tá entendendo? Você nem sabe qual vai ser o triplo Da minha capacidade Eu só trouxe verdade Eu só consegui fazer rima Isso é compatibilidade Habilidade De conseguir fazer com agilidade Eu não mostro minha fragilidade Eu sou XLR8 Eu te mato com velocidade Caralho Agora eu acordei Tá ligado que agora eu revoltei É por isso que aqui eu me sinto rei Sabe que agora, meu mano Eu tô caminha de fé É que eu cheguei Eu não quero ser um príncipe de GR Porque minha mãe já é uma mulher rei Minha mãe é uma mulher rei Você sabe que não tem trajetória Quando eu tô rimando Eu mostro vitória Por isso que eu tô na luta E também glória Agora eu vou te mostrar Como é que tem pra trocar Porque eu tô na história Sabe por que eu sou massa cinzenta Que hoje tá cinzentando a sua história E agora eu começo Meu truto Eu não vou regredir Sabe que tudo que eu faço é de free Eu tô contigo fazendo isso aqui Ele disse que se sente taquera Só que cê sabe que não tem visão Ele se sente taquera Pegando fogo Eu me sinto no caldeirão E agora que vem, vem Sabe que tem, tem tipo bom flow Sabe que nós faz isso É por isso que eu mato show Cê não mostrou sua capacidade Agora, sabe que essa que desfalca Quando eu mostrar minha capacidade Eu quero ver todas essas mãos lá na alta O meio que Deus escolheu Encheu meu ego Cego Pensei não é isso na caminhada Enquanto pra mim Você é somente um prego E agora o seu ego Eu fico na martelada Eu só dou risada Sou como coringa Hoje eu trouxe a ginga Você é só piada Percebi que você tá Dominando tudo É fácil engolir a cena Quando ela vem mastigada Porra Cê quer rima é o que eu faço Nicolás Você parece a órfã Naquele filme de terror Mas você vai correr Quando perceber com Esse ranger morfa Eu virei um megazoide Por isso cê se fode Você é um resto de espermatozoide É como se eu fosse o androide Eu juntei o BK O John que trouxe os dreads do Freud Você falou até que eu sou um resto de espermatozoide Aqui cê foi babaca Você falou até que eu tomo martelada Só que só toma ou prega aquele que destaca É por isso que eu faço Freestyle que é raso Você sabe bem que agora é diferente Você falou que eu sou do filme de terror E na batalha o Thor Tô realizando a sua mente Isso cê não entende Truta Por isso que eu sigo Agora mano Eu faço barulho Você é até da sua GSP Te bato na sua casa Que são ruas de guarulhos Mano Isso que você não entende Você chamou eu de resto de espermatozoide É por isso que na minha frente Cê não é competente E aqui trutão você se fode Eu sou um resto de espermatozoide Mano Sabe então já faço guarulhos E pra mim você é só 1% E eu resto Do que sobrou aqui em guarulhos Guarulhos Deixa o like Se inscreva no canal Obrigado a você de coração Pelo apoio Pelo carinho Deixa o like Se inscreva no canal Tive o sininho Deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs Que você mais gosta aqui no canal É isso Tamo junto É nóis Falou